A CIDADE NO BRASIL 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 O NOSSO COMPROMISSO É COM VOCÊ A CIDADE NO BRASIL 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 ESTRELA BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL 1 MILHÃO DE PRÊMIOS É UMA CHIPS É IMPOSSÍVEL CAÇAR UM SÓ A CIDADE NO BRASIL Estrela brasileira No céu azul Iluminando De norte a sul Mensagem de amor e paz Nasceu Jesus Chegou Natal Papai Noel Voando a jato pelo céu Trazendo um Natal De felicidade E um ano novo Cheio de prosperidade Papai Noel Voando a jato pelo céu Trazendo um Natal De felicidade E um ano novo Cheio de prosperidade Um verão e tanto na Globo Hoje Julio Iglesias Especial Uma noite com um dos maiores ídolos Da música romântica internacional Julio Iglesias Especial Hoje Onze da noite Um verão e tanto na Globo Tchau 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 Xuxa Especial Oferecimento Cão dos Quinor Com Quinor o Natal fica melhor E Hellmann's Light Sabor por inteiro metade das calorias Na noite de Natal O Papa João Paulo II Numa mensagem de paz, amor e esperança A todos os povos Missa do Galo Direto da Basílica de São Pedro no Vaticano Hoje, 11h45 da noite I don't wanna dance Dance with your baby no more I can see clearly now The rain is gone It's gone Johnny, be good tonight Yeah You can get it if you really want LB, reggae e hits Em disco de vida, som livre Neste Natal, Akinor se orgulha de estar junto E todas as avós Avôs O abastecimento dos carros a álcool está garantido A mistura álcool, metanol, gasolina Está chegando aos postos Como todo combustível O metanol exige cuidados Mas se usado corretamente Não prejudica o frentista O proprietário do carro Nem o carro E muito menos o meio ambiente Você também vai aprovar o metanol Governo do Brasil Cuidado com a dengue Troque a água dos vasos de planta por terra Evite as plantas que acumulam água nas folhas Como os gravatás Troque a água das jarras de flores A cada três dias Lavando bem a jarra Para descolar os ovos Que podem estar colados nas paredes Guarde as garrafas vazias De boca para baixo Evite latas Ou qualquer recipiente Onde a água da chuva Possa ficar parada Vamos evitar a dengue Todos vão gostar da nova Hellman's Light Tomates adoram Hellman's Light Cebolas choram por Hellman's Light Gostosas comidinhas Ficam mais levinhas Com Hellman's Light Agora já tem o que você queria Hellman's Light Sabor por inteiro Metade das calorias Hellman's Light A verdadeira light All right Que gostoso Que sabor delicioso A verdadeira light Hellman's Light Leve Hellman's Light Sabor por inteiro Metade das calorias Um verão e tanto na Globo No rancho Nesta quarta A música de Chitãozinho e Chororó Quem mais precisa deste amor Chororó Chitãozinho e Chororó A dupla que conquistou o Brasil Nesta quarta 10 e 15 da noite Oferecimento DREA Deu duro Tome um DREA Desce macio e reanima Promoção Forte Elite Para você terminar sua obra Bic Multibarba É assim que se faz barba E DROGAL Nosso compromisso é com você Toda a cor tem sim Uma luz, uma certa magia Toda a cor tem sim Toda a cor tem sim Xuxa especial Oferecimento Caldus Quinor Com Quinor o Natal fica melhor E Hellman's Light Sabor por inteiro, metade das calorias. LT Arafonga. O novo segredo da Som Livre. Um verão e tanto na Globo. Roberto Carlos Especial. Verde é vida. Uma grande festa em defesa da natureza. A partir das duas e meia da tarde, Erasmo Carlos, Leandro e Leonardo, Milton Nascimento e todo o elenco da Rede Globo unindo o Brasil numa maratona ecológica. E às nove e meia da noite, as novas canções. Os eternos sucessos. Roberto Carlos Especial. Verde é vida. Com a participação de José Augusto, Wanderleia e Xuxa. Amanhã, a partir de duas e meia da tarde. Oferecimento Serenata de Amor da Garoto. Paixão à primeira mordida. Tênis Cooper. Viva o seu dia. Qualidades Transburger. SBP. Terrível. Contra os insetos. Ivarig. Acima de tudo, você. Mais uma obra importante do governo do estado para melhorar o transporte urbano em Campinas. Na última quinta-feira, o governador Orestes Coercia verificou o funcionamento do primeiro trecho de dois quilômetros do VLT. Veículo leve sobre trilhos, um dos meios de transporte urbano mais modernos do mundo. Este trecho vai da estação Barão de Itapura à estação Aurélia e até março do próximo ano chegará a via Anhanguera. Também será construído o segundo ramal do VLT ligando o centro de Campinas ao Taquarau. Governo de São Paulo, novo tempo, trabalho e desenvolvimento. O sonho da Dorinha é comprar um fogão novo. Mas este mês o dinheiro só dá para as panelas. Mas se ela fizer um Coppercap Bamerindos e for sorteada, a semana que vem... Ela vai ganhar o dinheiro que precisa para comprar o que quer. Agora, se não for sorteada, ela recebe todo o dinheiro de volta corrigido para comprar o que quer. Coppercap Bamerindos. Tudo o que você quer da vida. Só que mais depressa. Deixe que um pouco de luz te ajude a se encontrar Deixe que um sonho te faça viver o mais lindo amor Venha e cante com a gente Todas as coisas do mundo Pois entre tantos caminhos o nosso é ser feliz Nosso compromisso é com você Existem razões importantes para você comprar nas Casas Bahia Qualidade, preço e as melhores condições de pagamento Refrigerador Brastemp Frost Free, 117,900 ou 42,400 mensais Casas Bahia Um verão e tanto na Globo Ele está só Há 3 milhões de anos-luz de sua casa Estamos aqui E você, de onde vem? Ele é menino ou menino? Chegou na Terra Para conquistar o coração de todo mundo Ele sabe falar É ser minha casa E viver uma grande aventura De Steven Spielberg É ser o extraterrestre O filme de maior bilheteria da história do cinema Segunda, dia 31 Um verão e tanto na Globo Vinha Delmar Chile Mais de 30 mil pessoas gritam em coro o nome de Xuxa Um verão e tanto na Globo Hoje, Rúlio Iglesias Especial Uma noite com um dos maiores ídolos da música romântica internacional Rúlio Iglesias Especial Hoje, 11 da noite Um verão e tanto na Globo A roupa e fez um amor de calcinha Toma a ciência do mais puro algodão Um sonho de calcinha Um sonho de calcinha Palminha de Torre Alta, Araras, Monte, Malte, Minóia Ferragas, Monte, Alegre, Caminho da Mantiqueira É festa, é história, é paixão De crescer com quem chegou Trava a reivindicação É festa, é história, é paixão Tem garrafas, mas o amor Vem futuro já na mão 91. EPTV e você O melhor caminho para você encontrar preços enxutos no seu Natal Está no hipermercado enxuto O caminho da economia Deixe que um pouco de luz te ajude a se encontrar Deixe que um sonho te faça viver o mais lindo amor Venha e cante com a gente Todas as coisas do mundo Pois entre tantos caminhos o nosso é ser feliz Nosso compromisso é com você Vem aí o nono concurso jovens concertistas brasileiros De 3 a 9 de março na sala Cecília Meirelles Para intérpretes de instrumento e voz Informações e inscrições Rua Hilário de Gouveia 30 Rio de Janeiro Sebe 22040 até 15 de janeiro Nesta quarta Altas emoções com Araponga E o James Bond Conte Jaime Conte O agente secreto número 1 do Brasil Não tente fugir Nem desaparecer Qualquer tentativa de nos enganar Pode ser fatal, pessoal Araponga O jeito novo de fazer novela Nesta quarta Depois de Meu Bem, Meu Mal Um verão e tanto na Globo Vocês lembram quando eu falei ainda há pouco Sobre a noite de Natal? E associações E associações Ainda T клиência Abertura Susha Especial Oferecimento Abertura